O Tenente Coronel Ricardo Basso vai inclusive falar de um outro caso também em que um casal de traficantes foi encontrado com drogas, dessa vez em Senador Canedo, né? Afirmativo. Foi feita uma abordagem em um veículo com o casal que estava em atitude suspeita e após essa abordagem foi encontrada uma porção de drogas e através da entrevista e diligências encontramos mais dois quilos de cocaína, que agora está passando a imagem na televisão aí, enterrada sob um piso falso. Agora a gente percebe que essa casa, Coronel, ela fica um pouco mais afastada. É uma estratégia de quem está no tráfico tentar evitar áreas muito movimentadas? É, fica mais... Eles tentam afastar mais o possível da cidade de movimentação, que é justamente para poder... Aquele movimento, né? De entra carro, sai carro, cada hora entra um carro, alguma coisa, começa a levantar suspeita. Então eles vão para áreas mais inabitadas para poder justamente poder fazer esse trâmite aí, essa movimentação de droga, levantando o mínimo de suspeita. Olha aí, duas grandes, duas operações, essa aqui de duas toneladas e meia de maconha, mas essa também realizada em Senador Canedo, isso bom para a sociedade e péssimo para o traficante. A gente tem que desmontar, né? O lado econômico aí das quadrilhas realmente para evitar que eles continuem em atividade. Por isso eu quero parabenizar e agradecer aqui o Tenente Coronel Ricardo Feira de Bastos, que é do Graer, e o Tenente Cruvinel, do Serviço Aéreo do Estado. Muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho e não desistam não, amigo. Continue protegendo a sociedade, porque eu sei que é um trabalho de enxugar gelo, que logo, logo esses bandidos estão em liberdade, infelizmente, é o Brasil. Mas a gente conta com o trabalho de vocês para continuar colocando essa galera na cadeia. Boa tarde para vocês. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade dessa divulgação do nosso trabalho em conjunto com o Serviço Aéreo e a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Obrigado também, muito obrigado, Tenente. Parabéns aí pelo trabalho. Ou seja, a polícia aprende muito, o problema é que os bandidos não ficam muito tempo na cadeia. Aí sai de lá, você sabe o que vai fazer, vai continuar no mundo do crime.